Nesse vídeo eu vou te passar as melhores configurações e otimizações para você aumentar o seu FPS no Paladins. Resolução desde na nativa do seu monitor, no meu caso é 1920x1080, que é a resolução Full HD. Mas tenha em mente que quanto mais tu reduzir a tua resolução, mais FPS tu ganha. Porém tem uma outra forma de tu reduzir a tua resolução, que é esse escalonamento de resolução. Pode colocar algo entre 60% e 75%, que já te dá um bom FPS Boost. Tipo de tela, coloque tela cheia. O modo de tela cheia te dá mais desempenho em jogos. Anti-Aliasing tu pode colocar desligado ou em duas vezes. Eu vou deixar desligado. Sincronização vertical ou V-Sync, coloque desativado. Uma configuração que vai tentar sincronizar a produção de quadros da sua placa de vídeo com a taxa de atualização do teu monitor. E isso aumenta muito o input lag e não é conveniente para jogos como o Paladins. Qualidade do mundo baixa. Qualidade de sombras também no baixo. As sombras consomem muitos FPS. Texturas também no baixo. Partícula abaixo. E shaders baixo. Campo de visão também é pessoal. E quanto menor for o campo de visão, mais FPS tu tende a ter. Porém tu vai ter desvantagens dentro do jogo. Quanto maior for teu campo de visão, mais informações do ambiente tu consegue acompanhar. Vem aqui nas configurações de som, desabilita a música. Aqui em caixa de som, tu coloca se tu usa caixa de som ou fone de ouvido. E agora vamos fechar o Paladins e partir para as configurações do seu sistema operacional. Que também são muito importantes. Vem aqui no teu explorador de arquivos. Selecione o disco que tu instalou o teu Paladins. Vou aqui em arquivos de programas x86. Steam, Steam Apps, Camo. Tá aqui a pasta do Paladins. Põe Binaries, Win64. E esse é o executável do Paladins. Memorize esse caminho. Clica aqui no botão direito. Vamos em propriedades. Compatibilidade. E marca essa caixa aqui. Desabilitar otimizações de tela inteira. Por padrão, o Windows sempre vai tentar forçar o modo de tela inteira otimizado em teus jogos. Esse modo não é muito conveniente. Já que ele faz teus jogos funcionarem como um modo de janela otimizado. Isso prejudica teu desempenho, prejudica FPS. E tu só tem vantagens desabilitando. Agora dá um OK. Fecha essa caixa. Pega o teu Paladins e pesquisa. Escreve Regedit. Abra essa configuração aqui do editor de registro como administrador. E cole esse endereço que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E dê um Enter. E aqui é o seguinte. Existem várias otimizações para o registro. Porém só duas valem a pena. E podem melhorar teu desempenho em jogos. Que são essas configurações de Network Throttling e System Responsiveness. A chave de Network Throttling. Tu vai vir aqui na descrição. E colocar essa quantidade de EF nela. E dá um OK. E na de System Responsiveness. Tu vai colocar o valor 0. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Um outro material que eu fiz específico sobre essas configurações. E lá tu pode acompanhar essa explicação certinha. Mas é uma otimização bem importante. E que pode te dar bons resultados. Principalmente se teu PC for fraco. Agora vem na bate pesquisa. Releve Modo de Jogo. Abra essas configurações do Modo de Jogo. E troca e dê Ativado para Desativado. Aproveita que tu tá aqui e vai nas opções de captura. Desabilita tudo. E desabilita Xbox Game Bar. Isso aqui são overlays e nós não precisamos. Quanto ao Modo de Jogo. Ele promete deixar a tua taxa de quadros mais estável. Mas não é isso que acontece na maioria dos jogos. E para o Paladins. A maioria dos computadores também vão se beneficiar do Modo de Jogo Desabilitado. Agora tu vem aqui na tarde de trabalho. Clica com o botão direito. Vem Configurações de Exibição. Configurações de Elementos Gráficos. Garanta que o agendamento do GPU acelerado por hardware esteja habilitado. Se tu tiver disponibilidade dessa opção. Nem todas as placas de vídeo permitem. Mas se tu tiver, é uma excelente opção para tu reduzir tuas latências no Paladins. E até melhor na questão de FPS. Agora tu vem aqui em Preferência de Desempenho de Gráficos. Clica em Procurar. Vamos lá encontrar aquele executável do Paladins de novo. Vai na tua pasta da Steam. Vai em Common. Paladins. Bynance. 1.64. Vem aqui no Executável do Paladins. Agora que ele apareceu aqui. Vamos em Opções. E troca aí para Alto Desempenho e Salve. Pode fechar isso aqui. Vem de novo na tabla de pesquisa. Escreve Energia. Vem em Editar Plano de Energia. Vai em Opções de Energia. E garanta que esteja marcado Alto Desempenho. Por padrão, o Windows vai tentar forçar esse modo de Equilibrado. O modo Equilibrado é mais para Notebook. Enquanto o modo de Desempenho vai desativar várias economias de energia. E o mais importante. Quando tu vai aqui em Gerenciamento de Energia do Processador. Tu vai ver que o estado mínimo de desempenho do processador fica em 100%. E na maioria das vezes faz com que o clock do teu processador fique constante. Veja que esse valor aqui quase não muda. E está bem próximo de 4 GHz. E isso é muito bom. Deixa a taxa de quadros mais estável. E vai te ajudar bastante a ter um bom desempenho no Paladins. Sempre use o modo de Alto Desempenho nas configurações de Energia. A não ser que esteja jogando em Notebook e precise economizar bateria. Agora tu vem aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link para essa ferramenta aqui. Essa ferramenta se chama MSU TIT D3. É um recurso que já está disponível na internet há bastante tempo. E vai nos ajudar aqui simplificando o processo. De trocar a tua placa de vídeo do modo baseado em linha para o modo MSI. De uma forma bem resumida. Essas aqui são formas que essa placa de vídeo vai se comunicar com o resto do teu computador. O modo baseado em linha é mais antigo. Enquanto o modo MSI é mais novo, melhor. E geralmente melhor o desempenho da tua placa de vídeo em questão de FPS. Os jogos ficam bem mais fluidos quando tu tem essa possibilidade aqui de colocar no modo MSI. As placas de vídeo mais novas já vem com o modo MSI por padrão. Enquanto as muito antigas nem tem a opção de colocar no modo MSI. Tu precisa vir aqui na esquerda e encontrar o nome da tua placa de vídeo. Aqui é a minha, RTX 3060. Agora eu vou em modelos suportados e verifico se está MSI aqui como suportado. Se tiver, é só marcar essa caixa aqui, aplicar e reiniciar o computador. Caso tu tenha uma placa NVIDIA, pique na área de trabalho. Abre o painel de controle da NVIDIA. Vai em gerenciar as configurações em 3D. Deixe a otimização segmentada em alto. Isso aqui vai permitir que teu Paladze tire proveito dos vários lucros da tua placa de vídeo. Isso é muito bom. Coloque o tamanho do cache do criador de sombras em pelo menos 10 GB. Isso aqui é essencial pro teu jogo não ficar travando. E desabilite a sincronização vertical. Tem várias outras otimizações que tu pode fazer pra melhorar o desempenho do Paladins. Mas eu acho que essas são as mais importantes. Tem várias playlists aqui no canal com outras otimizações que tu pode acompanhar. E se tu chegou até aqui, lembre-se de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal. Tchau. Tchau.